Dudu, nós precisamos conversar sobre o portal Pode falar Como você viu, ele está passando dos limites Nos levando para várias dimensões Então eu não gosto mais do portal Cuidado Alice, fica falando dele por aí Larga de ser medroso Dudu O portal sempre vem nos atazanar Não sei não Não vai acontecer nada Dudu, fica de olho Ora, ora, fiquei sabendo que a Alice não gosta mais de mim O que? Não, nada disso que você está pensando Eu ouvi claramente você falando Eu não gosto mais dele Acho que você está ouvindo coisas Como castigo, irei levar apenas você para essa dimensão O que? Se lascou Alice Nisso que dá ficar falando dos outros por aí E você Dudu, se continuar eu te levo para uma dimensão que você vai ser uma galinha O que? Se lascou Bobão, quem vai ficar rindo dos outros? Fui Onde é que eu estou? Esse portão me bugou Hoje é melhor eu me trocar Vamos logo acabar com isso Peraí, essas portas... Eu estou em canto Eu mal cheguei, já estão me enchendo o saco Op Mirabel, nos conta qual é o seu poder? Sim, queremos saber É que tipo Volta aqui Olha pra gente, Mirabel Por favor Então, acontece que eu não tenho nenhum tipo de magia Uau, eu ficaria triste se eu fosse você E eu fiquei Eu sou tão azarada que todos da minha família tem dons menos eu Mirabel, eu te trouxe uma cesta Cesta? Sim, por você, sabe, não ter nenhuma magia E é de comida? Não, são os brinquedos e... Então pode levar de volta essa porcaria Mas... Anda logo, meu filho, sai Antes de ir, desiste a sorte pro Antônio Já que na sua cerimônia foi um desastre O que que você disse? Ah! Oh, menina que se acha, viu? E é porque os outros ainda não viram a minha beleza Se eu fosse você, eu saia da frente, cabeça de melão Você tá louca? Ninguém me chama desse jeito assim não, querida E eu mereço, viu? Falta uma hora Você quer me matar do coração, véia? Enfim, eu preparei uma surpresa e... Mirabel, deixe que os outros cuidam disso Eu preciso que essa noite seja perfeita Você sabe que toda cidade depende da nossa família Por isso, algumas pessoas devem deixar a família cuidar do que sabe fazer Que ela tá falando que eu não sei fazer nada? Minha filha, primeiro eu sou linda Segundo, eu sou a mais perfeita e disciplinada da família E terceiro, o meu dom está óbvio Ué? Eu não sabia que você tinha dom Ser perfeita, né, Flor? Oxe, ela me deixou no vácuo Horas depois Eu consigo ouvir os animais Uou, que demais Temos um novo dom Vamos tirar uma foto, pessoal Minha foto deve ter ficado arruinada Meu Deus, a casa vai desmoronar A casa, ela tá com várias rachaduras Leve-me até elas Eu não estou vendo nenhuma rachadura Eu vi Tinha várias rachaduras pela casa Chega, acho que está ficando maluca Ô, maluca, você... Não tem nada de errado, pessoal Vamos para a festa No dia seguinte Então, Dolores Eu queria saber se você ouviu A abuela falar sobre ontem e tal Danilo Para de fingir que você é Dolores Só para comer de novo Eu tentei, né? A única encanada com a magia aqui é você Ah, vocês vão se arrepender de dizer isso Aliás, eu ouvi a Luísa com o chique no olho A noite toda Ô, Luísa Vamos direto ao ponto, viu? Eu sei que você tá com o chique no olho Então desembucha logo Ai, eu não sei do que você tá falando Ai, Jesus Dá-me paciência, viu? Eu só acho que você deveria ir pra casa Não, Flor Eu vou te atajanar até você falar Ai, tá bom Na verdade é que ontem eu me senti fraca Vixe, Maria Se você se sentiu fraca, eu sou o que, então? Pelo que eu sei O tio Bruno teve uma visão horrível sobre a nossa magia Sobre a magia? Sim Se você quer saber Precisa ir na torre dele Obrigada Espera, que tanto de escada é essa? Até subir tudo eu já morri Ai Finalmente eu consegui subir tudo Tem um entrado ali Será que eu devo entrar? Ah É, acho que sim Muito seguro entrar no lugar que eu nem sei o que tem dentro Uou Ai, misericórdia Tem uns fragmentos verdes ali Eu vou pegar Dá pra juntar? Será que... Que barulho foi esse? Ai, eu preciso sair daqui O que isso significa? Minabel Você já se vestiu... Eu fui na torre do tio Vi uma visão mágica A magia tá acabando Minha casa vai estar destruída Não diga nada A abuela quer que essa noite seja perfeita Você não invadiu a torre do tio A magia não está acabando E a casa não está se destruindo E o poder da Luísa não está desaparecendo Ninguém pode saber Fica entre a gente, ouviu? Eu sei Agora já era Hora de comer O seu filho combina muito com a Isabela Eles vão formar um lindo casal E é possível que essa noite tenha que ser perfeita Salute Salute Mirabel, tá tudo legal aí? Tá tudo legal Está só contente com o noivado Como um pedido que você vai fazer Ah bom Vamos logo com isso Luísa Vai pegar o piano Eu acho melhor deixar pra depois Você é a mais graciosa E a mais perfeita Aceita se casar comigo? A Mirabel entrou na torre do Bruno Ver uma visão que vai acabar com a magia E destruir toda a casa O meu filho não vai se cadê com alguém da sua família Espere Não A pedra passou por dentro de um quadro Você mora aqui? Ah, sim E afinal, por que você não foi embora? Ah, é que tipo As montanhas de encanto são muito altas E eu consigo comida grátis Pois aqui é do lado da cozinha E assim, meu dono não estava colaborando com a... Que susto Eu quase tive um infarto agora Meu filho Vamos logo com isso Que você vai ter que ter outra visão O que? Nem que eu quisesse E precisamos de espaço Vocês podem usar o meu quarto Os ratos me falaram daqui Combinado Vamos logo Vamos logo Mas e se você não gostar da visão? E achar ruim Vamos logo, meu filho Se não eu te ver Eu vou chorando na cabeça Pra que agredir? Sou eu Quem é que eu estou abraçando? Eu estou quase conseguindo vir Eu preciso abraçar a Isabela É isso ou acaba toda a magia Por mim? Vai logo Isa Eu sei que eu sou perfeita Que você tem festa de mim Mas eu preciso que você me abrace Ora, ora Quem temos aqui? A destruidora de casamento Como você tem a cara de pau De vir aqui e me pedir um abraço? Tá ficando maluca? Tô Estava tudo perfeito Até você chegar Se quer um abraço Me pede desculpas Eu sinto muito Que a sua vida seja tão incrível Tata-tata-tab Desculpa Eu não queria estragar a sua vida Temos problemas maiores Sua princesinha é egoísta Egoísta? Eu passei a vida Fingindo ser perfeita A única coisa que você fez por mim Foi estragar tudo Tô menina Você é burra ou se faz? Eu não fiz nada E quer saber? Vai lá e se casa com aquele idiota Sua? Espera Eu inventei algo novo? É isso Eu inventei uma coisa nova Minutos depois O que significa isso? Nós vamos conseguir salvar a magia O que? Olhe para casa Olhe para Isabela E ela tá feliz Feliz? Você arruinou o casamento dela Ela precisava que o casamento fosse arruinado As rachaduras começaram com você O Bruno foi embora dessa casa por sua causa E a Luísa tá perdendo os poderes E agora? A Isa tá fora do controle por sua causa Minha causa? Eu nunca fui boa o suficiente pra você, sua velha Na vela Corram! A casa vai cair Ai, eu tô quase pegando a vela A torre do tio Bruno tá caindo Ai, meu Deus Você está bem? Fica aí Eu já volto Eu sofro, viu? Agora eu preciso pedir desculpa pra velha Ainda bem que a casita segurou a mesa Ah, deixa eu ir logo Ei, velha Mirabel, eu queria pedir desculpas A culpa foi minha Eu me importei mais com a magia do que com a família Ah, cê jura? Mirabel, você nunca destruiu nossa família Eu sei Deixa eu te dar um abraço logo pra acabar com isso, vai Você se esforçou pra conquistar tudo isso Eu te amo Horas depois O povo da cidade ajudou a construir a casa? Sim Ela ficou linda Igual eu Ai, que convencida Bom, pessoal, a magia voltou, tá tudo bem? Agora tá na hora de eu ir E antes de tudo, eu só quero dizer que eu chifo Dolores e Mariano Eu acho que poderia dar certo Ai, finalmente E aí, Alice, como foi? Eu aproveitei bastante enquanto você não tava aqui Fiquei vendo todos os episódios de Naruto Perdeu seu tempo se eu fosse eu via Ladybug Ladybug não, Naruto é mil vezes melhor Tô tipo nos seus sonhos Pelo menos eu fiquei aqui O que que você disse? Nada Mas Naruto é melhor Aaaaaah Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti